Fala, meus nobres, eu sou o William. Vai lá, meu nobre, curte, te inscreve, comenta. O Vasco está interessado e fez uma sondagem ao jogador Benjamín Garret, meia e ponta-direita canhoto do Racing que está emprestado ao Huracán da Argentina. Ele passou também por seleção de base da Argentina, pela base do Manchester City. É um jogador bastante móvel, com boa velocidade, como dá para acompanhar, passou o pé por cima da bola, o drible que ele deu. Vamos ver. Meu, que jogada, velho. Olha só, a jogada do ponta com o pé trocado, né? Corta para o lado do pé bom e bate. Ó, ameaça aí, não vai, vai, faz que vai, não vai, depois vai. Isso é legal. Ó. É uma velocidade do caramba, meu. Baixinho, metro setenta... Uh, olha a caneta. Baixinho, metro setenta e um. Avaliado em 2,9 milhões de euros. Ó. Cortou e bateu, de fora da área. Ele faz muito essa jogada. Já deu para ver isso. É aquele ponto de pé trocado justamente para aproveitar o chute, né? Velocidade, né? Tem muita velocidade para fazer isso. Você se corta e chute. Ó, cortou e cruzou agora. Ó. Parece jogador de salão, ele até. Deve ter começado no futsal. Muito habilidoso mesmo. Ele tem uma média de 6,91 no soft score. 33 jogos, 5 gols e 3 assistências na temporada. 22 anos. Mais uma vez, sejam nobres. Curte, se inscreva no canal e comenta. O Vasco está forte no mercado aí, né? Buscando jogadores no mercado sul-americano. Também no Brasil. Brasil e Sul-América, né? América do Sul, mas é... Estou falando também de outros países, né? Além do Brasil. Jogadores pânicos. Ó, dominou, tocou para trás. Olha como ele protege bem a bola. Faz virada de jogo. Olha, jogada de linha de fundo. Cortou e cruzou com o pé direito. Faz muito bem esse tipo de jogada. Tanto para chute, quanto para gol. Então, galera, esse foi o Benjamim Garret. O Vasco está interessado. E pode pintar na colina. Quero que vocês deixem aqui abaixo o comentário. Sobre o que vocês acham desse jogador. Se pode vir ser um bom reforço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Amém.